Olá pessoal, estamos aqui para mais uma explicação com relação ao Facebook após sua atualização nesse outubro de 2020 e o uso que a gente faz acessando pelo computador através do endereço móvel, não é? http2.com.br um dos inscritos aqui do canal nos pediu que o ajudasse a localizar o registro de atividades eu confesso que eu não sabia desse recurso, mas que é bastante interessante vamos mostrar aqui, insert T para acessar o que ele deseja, você vai fazer o seguinte Ctrl Home você pode pressionar a tecla Tab até falar o seu nome ele vai falar depois Profile, etc ou pode apenas digitar a letra G para chegar mais rápido principal marco, clica ver o Walter Jr profile, picture e gráfico, link ok, então aqui Profile, que é o seu perfil, não é? então eu vou dar Enter agora eu vou descer com a seta até aparecer a opção Mais principal marco, clica ver o link e editar foto link gráfico Walter Jr link e editar imagem título nível 3 Walter Jr link coordenador do botão editar perfil botão mais botão mais, aí eu dou Enter ver como botão desce com a seta botão registro de atividades registro de atividades, dou Enter já estou nele, quer ver, insert T registro de atividades vou descer com a seta para vocês verem ele apresenta aqui a opção de identificarmos todos os registros que fizemos em ordem cronológica dá para você analisar, identificar, avaliar tudo descer com a seta principal marco, clica ver o título nível 3, filtrar link filtrar título nível 3, itens arquivados link itens arquivados título nível 3, lixeira link lixeira ontem muito bem, ontem, já que hoje eu não fiz nada ainda link gráfico Michelle Lemos F de Sá profile e picture desce com a seta título nível 3, link Walter Jr. começou uma amizade com Michelle Lemos então tem as atividades que eu realizei, as ações o registro das atividades, como ele diz eu vou apertar o número 3 do alfanumérico e ele vai mostrando Walter Jr. compartilhou um link número 3, de novo, do alfanumérico Walter Jr. compartilhou um link de novo Walter Jr. publicou no grupo Grupo Bengala Verde mais uma vez, número 3 Walter Jr. publicou no grupo Grupo Bengala Verde ele repete, né, vou apertar o número 3 de novo Walter Jr. compartilhou um link ok, então vocês estão vendo aqui o que você identifica no seu, em 7T registro de atividades registro de atividades, uma função, né é uma funcionalidade, melhor dizendo oferecida pelo Facebook e o nosso colega que é inscrito aqui do canal queria saber como chegar até aqui descobrirmos, não é? era isso que a gente queria mostrar um grande abraço e até a próxima ver a próxima e aí